Costeletas do fundo As costeletas do fundo são aquelas que estão situadas entre o limite das costeletas com pé e o cachaço. Aqui já foram retiradas as costeletas com pé e vamos agora retirar o cachaço, também com a ajuda do cutelo, como se vê. Retiramos o cachaço e vamos proceder à mesma operação para retirar o osso da coluna dorsal. Tchau! 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 E aqui temos as costeletas do fundo vistas pelo lado. Pelo exterior e também pelo lado interior.